Música Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Estou aqui mais uma vez pra dar uma conferida aqui no The Wild com vocês E novamente estou com RX, o cone, o viadinho, o viadinho do meio Estou com o Stryker RJ E com GS, o nosso pintinho amarelo, o nosso pintinho amarelo agora E aí galera Faz com o viadinho da família, porque morreu duas vezes por um buraco Não, ó, o pintinho é o GS e o viadinho é o RX, fechou? Não, não, eu sou o lobo Fazer o que, gente? Eu gosto de buraco, tá ligado? Viada bonita Vamos, gente, vamos fazer aquela missão ali, ó A da nossa direita A... Futuro Perdido? Futuro Perdido Vamos lá Vamos lá Ah, só lembrando, eu sou o lobo aqui porque foi eu o criador do clã, então eu sou o lobo, mas é uma fiada, né? Viadinho 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 Não, deixa eu pegar aqui e aquecer aqui, pessoal É, eu peguei o esclavizado de comida É, eu só... fazer uma coisa aqui, antes Vou guardar a pistola lá dentro da minha base É, eu tô com... eu tô levando... eu tô levando... eu tô levando... 8 pedras, eu tô levando 80 pedras e sem madeira, de reserva 80 pedras, é cracudo, né? Viadinho couple Viadinho Piadinho Viadinho Não pode fazer isso em casa Viadinho Try on wanna Vagu, trabalhar Viadinho I 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 eu tô indo pra lá, tô indo lá pra porta não tem nada pra upar, só vamos não pra upar agora, né ah, foi aqui que o outro não morreu? não, foi aqui, é, foi aí tem entrar aí, acabou, viu? tem entrar aí é morte onde? qual o grau? gente, eu... aqui, ó, o... strike olha aqui, o GS deu conta de cair nesse, nesse, nesse cone aqui depois que ele caiu aqui, ele tentou recuperar os itens e morreu ali não, não dá não, cara pode não aqui, meu filho, entrou, acabou eu só fui mostrar pra vocês que se caísse ali, morri ah, é só pra mostrar que dá dano de queda, né ah, valeu pera, 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 pera deixa eu te dar uma coisa ah, não, é assim, pera, 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 olha isso, olha isso, olha isso, olha isso é, não, isso aí passa por baixo mesmo tá, mas olha aqui onde é que eu tô ah, ué, 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 elé entrou lá em baixo, velho, olha ai, seus inúteis depois de muitos anos de luta o homem consegue resolver então agora finalmente nossa, mas eu não tinha visto aquele, aquele cone ali, aquele buraco ali não fosse o criador do clube que ajudassem ai e é x é para de acabar pode beber esse chato conhecido é mas eu sei o que você acha nos maior a gente por onde é que entra aqui? ah é aqui, faz um fogueira aqui atrás ó mata! mata o porco vem 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 que eu quero pegar meu capacete ah é aqui, entra aqui ó, faz uma fogueira aqui fogueira deixa eu fazer já pesando aqui ó é só não encostar no gás verde ali vamos dar uma olhada, o que que tem aqui? ah tem quatro lugar para poder ir ó vamos e tem esse gás aqui doido? não vai no gás que toma dano ah é, não entra no gás não, daqui a pouco a gente vai te mostrar vem pra cá que eu vou chamar o bicho não, não, não entra não, não chama não vamos lutar aqui do lado primeiro ó, peguei uma nota estou preocupada com o Isaac ele quase nunca sai da garagem sempre come sozinho não fala com ninguém nem comigo quando eu lhe disse que não é, que não lhe parecia bem ele me mandou catar coquinhos depois, meu Deus depois, eu tentei encostar em sua testa pra ver se ele estava quente e ele me deu um tapa na mão e espero que não seja por causa de sua pesquisa já percebi que pessoas perdem as esperanças quando olham para ele mas eu nunca vou desistir de Isaac ó, rapaz vou chamar o Isaac aqui ô, Rx Rx, vem aqui ele não meia aqui pra nós que nós está sem nada aqui eu estou enxergando, mano aqui dentro Rx, aqui Rx pra trás tá, lembrando só pra deixar o coisa bem avisada ali também a massa que dropar do bicho é minha eu sei que você já pegou no outro seio só pra falar pro GF, né ó, tem um taco de beisebol aqui quer pra ti, o GF? ah é, peca aqui, ó peca aí vamos nos outros bunker ali, ó tem mais uns bunkerzinhos aqui do lado também futuro pedido deixa eu ver o que a missão descreve pra mim é, descubra o que há dentro da garagem estranha humm o que que tem aqui? ou, só o que que tem a continuação da passagem ah, tem? deixa eu ir pra aí então pera aí deixa eu só olhar os bunkerzinhos aqui do lado ah, tem um gerador aqui, ó, guys pega aí pra nós um gerador ah, tem muita comida aqui também ah, pior que é é algo que eu tô necessitado vem, pega proerd é o programa proerd é solo tem barrinha de cereal aqui por demais também ah, é um lobo ah cadê? ah, o lobo branco aqui, ó sai, Jess sai daí ah, bora lá boa eu tenho uns negócios do Jess pra poder dropar, mano meu Deus venha, 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 venha vem aqui, ó vem aqui, ó vem aqui, ó tem aqui, ó tem aqui também tem mensagem aí também vamos lá carta para Joane Joane parece que dessa vez eu tive sorte encontrei um assentamento chamado novo futuro são cientistas da vapor 3 que cuidavam do lugar somente sede por enquanto estivemos trabalhando juntos recolhendo comida e organizando as coisas mas também temos outro objetivo ajudar esse cientista Isaac a concluir um protótipo de sua máquina do tempo ele diz que usando um cristal do portal poderemos voltar ao tempo e impedir desastres e eu acredito nele você deveria vir à garagem dele é um lugar todo equipado uma pesquisa de laboratório quem sabe talvez essa tecnologia seja real talvez eu consiga salvar você é a mensagem que ela mandou para tipo uma filha dela, né? tem mais uma mensagem aqui dentro da garagem do Isaac aqui, ó entra aqui a última é aqui já leu essa aqui? não deixa eu ler é acabei de ver algo horrível perto da garagem do Isaac ele olhou para mim e se escondeu lá dentro desde que o Isaac desapareceu as coisas estão ficando cada vez piores não está é nem um pouco seguro viver aqui meu coração me disse para ir embora amanhã mesmo agora a gente me descobri que eu desejo com o Isaac é aqui tem a última mensagem pra ver dentro da garagem? é, dentro da garagem na dele? abre a porta aí só clica na porta ó ó eu acho que falhei não conseguirei terminar o que comecei não sei como explicar isso para as pessoas que vivem aqui para falar a verdade acho que não tenho forças para isso e nem tiro minhas roupas assim ninguém vê minha pele não posso mais sair em público sem capacete todos desuspeitando que algo de errado comigo faz um bom tempo minha pesquisa vai acabar caindo no esquecimento assim como eu e todas as pobres pessoas decidi me esconder de todos porque percebo que a minha sanidade se esvaindo deve ser efeito da radiação local esse último projeto de pesquisa do qual participei da minha vida então o Isaac ele fez pesquisa ele estava perdendo a sanidade e infelizmente ele se perdeu nos seus próprios conhecimentos tá aí como a gente descobriu o Isaac? o Isaac ele está dentro do baú ó você consegue escutar o barulho dele tá toma uma distância aí que eu vou jogar comida lá para atrair ele para fora aí se você jogar alguma comida ou coisa lá dentro ele sobe de volta para poder vir até nós ó lá vai ai Jesus ué ele não loca não é então só que se batem na gente só ao ao obrigado boa o capacete tá aqui ó carne mutante carne mutante tendão 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 já é o strike toma aqui ó é agora eu sou o vingador do futuro ah eu não tava vendo ele não sabia Vem, entra aqui, vamos sair todo mundo E essa foi a missão Essa é a missão do Missões concluídas, futuro perdido Você encontrou um assentamento no qual Pessoas costumavam viver Descubra porque esse local foi abandonado O Isaac estava fazendo pesquisas E se contaminou com sua própria radiação E foi isso E é isso galera É só isso para o vídeo de hoje Eu só queria mostrar essa parte de um assentamento E no próximo vídeo a gente vai dar mais um Olhada nos bunkers e vai finalmente Seguir a torre de transmissão Para a gente poder ver o que a gente acha lá em cima Então é isso galera Muito obrigado, valeu, se inscreve no canal Não esquece de comentar, curtir e compartilhar Qualquer dúvida, se você tiver sobre o The Wild Pode perguntar nos comentários Eu gosto muito desse jogo, eu já joguei bastante Então eu tenho muitas informações Qualquer dúvida, só entrar em contato Obrigado, valeu Obrigado, valeu Obrigado, valeu